Vós na verdade chorareis E vos lamentareis O mundo se alegrará Que se o rei dos reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará Que nossa alegria Nunca terminará Orando em nome de Jesus Deus nos atenderá Os seus fiéis O Redentor Intercedendo está Por grande amor paterno Deus ouve as orações E forças nos concede Nas nossas provações Nós sofreremos Nos aflições Como Jesus sofreu Com ânimo Devemos ter Pois Cristo já venceu O Reino lhe pertence Na terra e nos céus Com Ele reinaremos Junto ao Santo Junto ao Santo Seus O Reino lhe pertence A terra e nos céus 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 O reino lhe pertence A terra e nos céus E aí